Das 56 unidades de pronto atendimento que deveriam estar funcionando no Rio Grande do Sul, apenas 17 estão com as portas abertas. Outras 14, apesar de estarem com a estrutura pronta, permanecem fechadas devido a impasses entre União, Estado e Municípios. O problema faz com que 100 mil pessoas deixem de ser atendidas por mês. As UPAs foram criadas para prestar atendimento de média complexidade 24 horas por dia, 7 dias da semana. Um dos objetivos é desafogar as emergências dos hospitais. A UPA é um importante componente na rede de atenção à saúde e ela vem com uma lógica de ser um serviço intermediário entre a atenção primária em saúde, que são oferecidas pelos postos e pelas unidades hospitalares, que a porta de entrada são as emergências. Então, em horários que o posto não está aberto ou em condições que extrapolam a condição do posto de atender, esses pacientes viriam para atendimento na UPA. Mas em muitos municípios gaúchos, a população ainda não pode contar com as unidades de pronto atendimento. O orçamento para a manutenção é dividido da seguinte forma. 50% do valor deve ser pago pela União. 25% pelo Estado e 25% pelas prefeituras. Mas segundo a FAMURS, os prefeitos têm arcado com boa parte dos custos. Por um lado, a União demora de 4 a 6 meses para habilitar as UPAs a receberem os repasses. E de outro, o Estado, com a crise econômica, tem atrasado o pagamento da sua parte. Com os atrasos dos repasses da saúde do governo do Estado, que tem tido extrema dificuldade para poder pagar em dia, nesse mês agora de abril, nós estamos com os repasses de março atrasados, são 22 milhões, e mais uma parcela de 11 milhões de um valor total de 292 milhões que parcelamos em 24 meses. Então, os 25% que o Estado tem que nos passar, também acaba o prefeito tendo que arcar. A Secretaria Estadual da Saúde garante que os repasses do governo do Estado estão em dia. E diz que os exemplos das UPAs que estão funcionando mostram que é possível abrir as portas daquelas que ainda não foram inauguradas. As prefeituras precisam tomar a decisão e de colocá-las em funcionamento para que possam, então, se habilitar a receber os recursos do Estado e da União para funcionar. Algumas prefeituras não se sentem com coragem de assumir o compromisso agora, embora o compromisso já tenha sido assumido, e entendem que os recursos pactuados podem não ser suficientes para manutenção. Como solução ao impasse, a FAMURS buscou o Ministério da Saúde para propor uma flexibilização das regras para permitir o funcionamento das UPAs. A abertura da unidade durante 12 horas e não 24, por exemplo, é um dos ajustes que podem permitir o custeio pelas prefeituras. Além disso, os ministérios públicos estadual e federal vão participar de negociações para buscar uma solução em cada município.